MÚSICA Celebra-se hoje o Dia Mundial da Rádio. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Manchado. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Rádio. Esta data comemora-se anualmente a 13 de fevereiro, porque foi a 13 de fevereiro de 1946 que se criou a Rádio das Nações Unidas. O Dia Mundial da Rádio foi proclamado na Conferência Geral da Unesco em 2011. Para assinalar esta data, o RCP convidou o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, António Sousa, a deixar uma mensagem a todos os que fazem rádio. Assinalamos hoje o Dia Mundial da Rádio. E hoje é, por isso, também, o dia de homenagearmos todos aqueles que fazem da rádio uma das nossas principais companhias do dia. Seja a companhia de viagem, seja a companhia no trabalho, seja também a nossa companhia de lazer. É pela rádio que ouvimos, muitas das vezes, pela primeira vez, as músicas pelas quais depois nos apaixonamos. E é através da rádio, também, que nos chegam, na maior parte das vezes, as principais notícias do dia, do país, da nossa região e até do mundo. As boas notícias e também as más. Mas a verdade é que a rádio está sempre lá, para nos entreter, para nos fazer companhia, para nos informar, para estar connosco no dia-a-dia. E já é assim há tantos anos. E, por isso, apesar de todas as novas formas de comunicar, de todas as novas e modernas plataformas, a rádio há de estar sempre cá, há de estar sempre connosco, porque é, de facto, algo insubstituível. Parabéns a todos aqueles que fazem da rádio essa nossa fantástica companhia. Hoje de manhã, o RCP esteve também no lar da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, onde os idosos foram os protagonistas da emissão. Uma manhã diferente, como referiu o provedor da instituição, Joaquim Esteves. Quero agradecer à Rádio Penafiel, porque é uma oportunidade que nos dá e também dá aos nossos utentes de saber como é que se faz a rádio. Eu também, para mim, isto é tudo uma coisa diferente, né? A gente vê, ouve, mas não sabe qual é o fio que nos transporta. E é bom que os nossos utentes também sabem, que vêem a televisão, ouvem a mesa, ouvem a rádio, e, assim, com este aparato mini, aparato que aqui temos, acabam por saber realmente o trabalho que dá e o valor que isto tem à rádio. Hoje celebra-se, então, o Dia Mundial da Rádio com o objetivo de demonstrar a importância da rádio enquanto meio de divulgação e de informação. E amanhã celebra-se o Dia dos Namorados. Por isso, o município de Penafiel, em parceria com a Penafiel Ativa, vai espalhar amor pelas ruas da cidade. Este ano, a novidade será a colocação de um mural em forma de coração junto à Igreja da Misericórdia, onde os casais apaixonados vão poder tirar as suas fotografias. Além disso, a autarquia vai envolver alguns casais séniors, utentes das IPSS do Conselho, nas iniciativas. A partir das duas da tarde, e tal como já aconteceu no ano passado, os alunos dos cursos de formação da Penafiel Ativa vão surpreender os transiuntos com um presente especial e bem penafidelense. Trata-se de uma caixinha de cartão personalizada com a marca Penafiel Romântico, criada especificamente para assinalar a data e que estará cheia de bolinhos de amor. A entrega destes mimos vai estar concentrada na zona da Câmara Municipal e do posto de turismo. Penafiel é um dos 78 municípios do país que aderiu à 14ª edição dos Fins de Semana Gastronómicos, promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, a fim de dinamizar o turismo com especial destaque para a restauração. De 24 a 26 deste mês de fevereiro, os amantes da boa gastronomia vão poder apreciar no prato pataniscas de bacalhau, arroz de lampreia e bolinhos de amor. A iniciativa contempla ainda a oferta de um copo de vinho da região nos restaurantes aderentes e um desconto de 10% nos alojamentos aderentes nas noites de sexta e de sábado. E na próxima sexta-feira à noite, a Associação para o Desenvolvimento de Penafiel vai homenagear no Museu de Penafiel o professor de História Local e Regional da Universidade Sénior Coelho Ferreira. A segunda edição do Trail do Covão, organizada pelo Futebol Clube de Sete, no Conselho de Paredes, juntou este domingo cerca de 1.400 participantes. A prova dividiu-se em três categorias, um trail longo de 25 quilómetros, a contar para a Taça de Portugal, um trail sprint de 17 quilómetros, a contar para o Campeonato Nacional de Sprint, e uma caminhada e mini-trail de 10 quilómetros. O percurso teve início e fim no Parque Urbano de Sete, tendo percorrido ainda as freguesias de Baltar e Parada de Tudeia. No final do evento desportivo, a organização doou parte do valor das inscrições, correspondente a 400 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sete. Hoje de manhã, uma explosão de gás fez um ferido ligeiro em frazão no Conselho de Paredes de Ferreira. O ferido foi transportado pelos bombeiros para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Faleceu aos 69 anos o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Ferreira, Zeferino Barbosa, vítima de doença prolongada. O funeral do empresário Pacense realizou-se ontem na freguesia de Pena Maior. A terminar, a notícia de que nos dias 25 e 26 de março, a Junta de Freguesia de Passos de Ferreira vai promover no Jardim Municipal a Feira da Primavera. O evento vai contar com mostras de artesanato, vestuário, uma praça de alimentação e muita animação. Freguesia de Passos de Ferreira 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 Freguesia de Passos de Ferreira